Olá gente, um vídeo rápido com a resolução maior aqui, porque pelo tema, o programa que eu vou abrir, ele consome muita coisa na tela, então vai ficar pequeno o ícone para vocês aí. Uma pergunta recente no canal do Azarado, pessoal do curso de AutoPlay, aquele programa que é que nem o Azarado. Quem não conhece, um programa legal de usar. A pergunta do rapaz aí, do inscrito, é a seguinte, você tem um projeto de AutoPlay já completo, mas você tem outro. E você quer importar ou você quer mesclar um projeto com o outro, para não começar do zero. Tem como fazer, Azarado? Tem como fazer, vocês vão aprender isso agora. Vão até o projeto de vocês, eu vou abrir aqui um projeto meu. Poderia ser o projeto de vocês de jogos, de músicas, de qualquer coisa. Deem apenas preferência, deem apenas atenção para se o tamanho do projeto é o mesmo, para depois vocês não terem que retamanhar. Criem sempre projetos para vocês com tamanhos padrões, isso facilitará vocês muito. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o AutoPlay. Temos aqui um projeto, aqui temos o arquivo que a gente salva. E esse arquivo, atenção, ele não muda de tamanho, ele sempre muda muito pouco. Porque o AutoPlay, diferente do, por exemplo, no Photoshop. Se você traz uma figura para o Photoshop no seu projeto, na camada, ele pega aquela figura para ele. Se você for lá onde a figura está no computador e deletá-la, ainda assim o Photoshop vai abri-la normalmente. Aquilo fica nele. E isso aumenta o tamanho de arquivo final de edição. Diferente do AutoPlay, que é simplesmente procurador. Ele é um indexador de links, ou seja, ele pega coisas que estão aqui. Ele mesmo não associa nada a ele. Sabendo disso, temos aqui então esse projeto, Foxit Reave, copy mais projeto. Olha o outro aqui, syscadastro free, copy mais projeto. Temos esse aqui também, está vendo, o projeto do AutoPlay. Um arquivo bem pequeno. Se tudo que ele aponta está aqui dentro da nossa CD root e AutoPlay, e aí é onde a gente salva as coisas, quem tem capricho geralmente nomeia tudo bonitinho, eu vou abrir a outra também, CD root e AutoPlay, e vocês farão isso. Ah, eu quero que esse aqui seja o meu projeto padrão, e quero que as coisas do outro venham para cá. Ou vice-versa. Vocês vão abrir então o que vocês querem como padrão, e vão na outra então, e façam isso aqui. Ctrl A, Ctrl C, ou para quem não sabe, é o copiar. Vão até a pasta do projeto de vocês, e colar. Dará essa mensagem aqui de, ó, já tem arquivos aqui com esse nome. Mandem ignorar. Automaticamente foi copiado, foram copiadas aquelas imagens, botões e arquivos que vocês usaram no outro projeto. E as que eram iguais se mantiveram. Deem apenas atenção para, caso vocês forem abrir o projeto, se tiver alguma figura que estiver em branco, é porque aquela hora que você escolheu não copiar, é porque tinha alguma figura ali, que aqui, algum botão, tanto faz, documento, tinha aquele mesmo nome, e por isso que não aceitou copiar. Você diz para não substituir. Se você substituísse, aí ele ia matar o botão do original. Então vocês vão até aquela figura e tal, e simplesmente salvem aqui dentro, mas com outro nome. E lá no projeto vocês já vão automaticamente me mandar buscar. O que eu estou falando com isso aqui? Vocês têm dois projetos. O Autoplay, ele se comporta de uma maneira estranha, que não é comum na maioria dos programas. Olha isso aqui. Vou abrir um projeto. E vou abrir outro projeto. Olha isso, gente. Isso aí que vocês não perceberam isso, né? O Autoplay você pode abrir quantos dele quiser. Projetos de trabalhar independente um do outro. Não faz diferença. Está vendo? São diferentes. E aí o que vocês podem fazer, então? Já que vocês copiaram todo o conteúdo para o original de vocês, Agora vocês podem, se for o caso, criar novas páginas. Vocês só vão colocar o fundo, porque esse aqui faz parte do programa. Coloquem a cor que vocês usaram. Mas vão até o que vocês querem. Por exemplo, esse aqui. Marquem a página de vocês toda, arrastando mesmo assim na grossura. Ctrl C. Olha lá, hein? Vai até o outro. Ctrl V de vaca. V de Valentim. Ah, que beleza, gente. Ele já vem com tudo. Aquela figura, porque você copiou ela. Vocês podem criar páginas e vir copiando as figuras de conteúdo do outro projeto seu para ele livremente. E uma coisa aqui. Todos os botões que você estiver copiando, tudo, já vem com os links, as quick actions já vem marcadas. Aqui, por exemplo. Já vem com os scripts todos marcados. Isso aqui, beleza. Show de bola, né? Ele realmente é um programa muito versátil. Vocês podem fazer isso. Sem me alongar muito. Se alguma figura veio diferente, dois cliques, aparece o quadro da figura onde ela estava. A minha carinha aqui não ficou X, porque ela estava com outro nome. Salve naquele lugar que estava, com um nome então diferente. Dois cliques aqui, não precisa nem navegar, gente. Você pode até vir aqui, ó. Onde está imagens, barra. Esse nome já tinha. Você pode preservar o ponto, a figura fica. E o nome, vocês podem colocar o nome novo. Vocês podem até colocar um 01 na frente, 02, tanto faz. Quando você der OK, já vai substituir na hora. Bem mais fácil. Pode criar aqui agora as abas e tirar para lá e para cá, livremente. E é só ir no projeto de vocês. Adicionar. Coloque o fundo que vocês quiserem. Vão até o outro. Pegou. Marcou tudo. Ctrl A, tanto faz. Ctrl C. Vão até o novo. Ctrl V. Ou colar, tanto faz. Beleza, gente? É assim. Fechei, fechei. Salvar, não. Salvar, não. Salvar, não. Salvar, não. Abram as duas pastas. Abram os dois projetos na tela. CD root. Autoplay. Copiem tudo. Colem tudo na outra pasta. Idêntico. No mesmo lugar. No outro. Vai mais a substituir. Coloquem não. Para que as coisas que estão originais permaneçam. E as novas figuras e coisas que vocês usaram vão para os lugares devidos. Feito isso. Depois é só você abrir o projeto na pasta principal. Abrir o projeto na outra. Marquem a página toda com aqueles conteúdos. Ctrl C. Vão até a nova página do projeto que você quer mesclar. Ctrl V. E pronto, gente. Só testar depois no final ali, mas vai resolver. É assim que vocês mesclam um projeto de Autoplay para dentro do outro. Bom uso para todo mundo aí. Boa diversão. Esse programa é realmente bem legal de usar. Um abraço. Fui.